Norte Bumbas 2023. Origem, todos uma só vida. Já na expectativa para o evento mais esperado do ano, os colaboradores do Grupo Norte de Comunicação participaram do lançamento do Festival Norte Bumbas. No Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, nas toadas de sucesso, os colaboradores puderam experimentar um pouquinho do que vai acontecer durante a programação que envolve todos. Todo final de semana a gente está pelas ruas da cidade fazendo ações, divulgando o festival e hoje é um dia convidar os colaboradores para entrar em festa. A gente está desde abril, eu acho, fazendo eventos, ações, tivemos um lançamento para o mercado, dentro da empresa e todo mundo trabalhando o tempo todo para divulgar. Agora foi a gente divulgar para eles, para os nossos colaboradores, eles estarem presentes na festa, vão estar muitos trabalhando, outros vão aí chamar a família, conseguir uma folga para curtir esse momento. Hoje é o momento dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, se integrarem ao projeto. Um grande projeto que envolve muitos parceiros comerciais, envolve uma estratégia diferenciada. É o quarto ano dessa edição, vai ser uma edição maravilhosa, para mais de 9 mil pessoas no Copacabana. As pessoas podem acessar e pegar esse convite gratuitamente. Tem um sistema, entra lá no QR Code, que faz a sua inscrição. Mas a vantagem e a lindeza que nós estamos trazendo é um grande evento. O Grupo Norte está integrado ao folclore da cultura amazonense e com isso ele consegue trazer toda a alegria. E hoje é o momento de confraternizar, de lançar internamento. Então, venha, participem, porque esse projeto integra a experiência, a economia, a inovação, a harmonia e o folclore da cultura amazonense. Neste ano, o festival tem o tema Origem Todos Numa Só Vida, que ressalta aos povos indígenas a importância da união para a preservação da natureza. O evento acontecerá no dia 9 de junho, no Copacabana, na zona oeste da cidade. E o lançamento, para os colaboradores, só foi um esquenta para o grande dia. A gente está aqui com a energia mil, como vocês viram, a turma toda aqui da TV Norte, está todo mundo na mesma sintonia, aguardando por esse grandioso dia, que vai ser o dia 9 de junho, com muita experiência sensorial, com o festival, o mini festival de Parintins aqui. A gente tem muito orgulho de dar voz, de dar visão, de dar palco para a nossa cultura, de mostrar aí para os quatro e cinco estados que a gente está com a emissora, um pouquinho do que é Parintins, do que é ser amazonense, o que é essa cultura linda dos bombais aqui no Norte. Quem animou os colaboradores com espaços tradicionais da festa folclórica foi o grupo Acauães, coordenado por Neto Canavarro. Eu estou no grupo desde 2019 e ano passado eu entrei em uma banda de música também, então eu canto e danço ao mesmo tempo com eles. O importante é transmitir esse apoio, essa preservação da nossa Amazônia, da nossa cultura, então para mim é muito bacana fazer parte disso. E para você que também quer fazer parte, para adquirir o ingresso basta acessar o Portal Norte, realizar o cadastro clicando no banner da festa e pronto. A gente se encontra no dia 9 de junho. Norte Pumbas 2023 Oferecimento Nova Era, tá no Nova Era, tá em casa. Apoio Casa das Correias, cada dia mais perto de você. E Plural Mais, comunicação corporativa na palma da mão.